O que eu estou? O que eu estou? Vê chorar Estou. Eu vou Estar. Estar de ver. Você tem que segurar assim? Tem que segurar? É? É assim do lado, mano? Estão no lado? Como é que é, filha? É assim? Roda, filha, igual a ela. Faz igual a ela. Ela soltou o cabelo, igual a da Lívia. Aí. Quem sou eu? É você? É ela, é ela. É você, aquela ali, filha? Tempestante. Agora, filha, olha pra mamãe. A mamãe mesmo me incomoda. Faz pra mamãe ver. O brilho não vai mesmo me incomodar. Tá muito.